Vanderlei e Mauro Betting, a gente sempre fala, a gente fala do Veiga, a gente fala do Escapa, a gente fala do Dudu agora, a defesa do Palmeiras, que eu acho que é o grande ponto forte desse time, eu queria saber a opinião de vocês porque você tem o Everton, é o melhor goleiro do Brasil disparado, você tem o Marcos Rocha, que pra mim é um dos melhores laterais direitos do Brasil aí Gustavo Gomes Murilo, que tá jogando um bolão e ainda o Piqueires, que também é muito eficiente ontem essa defesa mostrou que é o principal ponto forte do Palmeiras era um jogador a menos desde o começo do jogo seguraram, como o Vamp lembrou o Atlético não chegou com tanto perigo nem com um jogador a mais durante grande parte do tempo e são jogadores, o Murilo caiu também como uma luva ali do lado do Gustavo Gomes mas a defesa é o principal ponto desse time é o que ele tem de diferente dos outros no Brasil porque na minha opinião o Atlético Mineiro tem jogadores lá na frente semelhantes Flamengo só que a defesa do Palmeiras é impressionante eu acho que você quer falar Mauro? pode falar não, não, não eu acho que é primeiro o sistema os caras estão sendo muito eficientes mas o sistema ajuda então é útil e coagradável que eles marcam muito também no ataque é o sistema e também tem a colaboração de todo mundo o discurso do Abel pegou todo mundo abraçou recentemente a gente viu o Scarpa salvando um gol contra o Palmeiras lá dentro da área do time partindo pra cima do Palmeiras então é o sistema e outro o Mauro vai falar muito sobre isso então eu vou ser sucinto o único defeito que eu vejo no Gustavo Gomes é ele ter nascido do outro lado da fronteira esse foi é isso concordo plenamente não vai corrigir nunca porque se ele tivesse nascido desse lado da fronteira a gente teria um zagueiraz professor Tite que tem uma boa defesa vamos lá outros vamos lá é ei ei Gugu ia ser íntimo ia chamar o Gustavo de Gugu ei Gugu vim aqui só pra te ver tô certo Mauro total total eu concordo é o maior zagueiro que eu vi neste século no Palmeiras do Palmeiras dos sonhos dos que eu vi dos últimos 50 anos quando eu vejo futebol é Luiz Pereira e Gustavo Gomes ele supera perdão o Antônio Carlos que pra mim tava nessa zaga também dos sonhos mas é o que o Wanderlei falou Thiago todo time marca todo time marca mesmo começando pelo Rony o Rony é um dos principais atacantes do Palmeiras um dos principais zagueiros impressionante o que ele fez depois de um tempo de ficar fora inclusive impressionante assumir a broca e bater o pênalti da maneira como ele bateu também que era fundamental o pênalti que poderia ser o match point se a bola não entra ele foi muito bem e é todo o sistema todo o time e é o coletivo do Palmeiras que ataca inclusive os números do Gomes como artilheiro e os do próprio Murilo destacado pelo Wanderlei o que o Murilo tá fazendo e foi o nome da final desse confronto fez gol contra foi lá fazer e bateu o pênalti bateu muitíssimo bem então é o Murilo é o Gomes é a proteção de novo o trabalho do Zé Rafael tem sido fantástico o que ele tá marcando o que ele tá armando invenção do Luxemburgo aprimorado pelo Abel o Danilo ontem foi feliz mas é importantíssimo o que o Veiga marcou ontem no segundo tempo mesmo longe da melhor forma física e técnica ainda então todo o time marca muito o Piqueirense tá muito bem ninguém nem sente e o Marcos Rocha contra o Galo ele tá bem dentro de campo e fora verdade é no Mineirão ela tá voando o Marcos Rocha fez talvez sua pior partida pelo Palmeiras mas ontem voltou a jogar muito o Mike jogou muito contra o Goiás então assim a dona Lucila minha mãe faz gol de cabeça lá com um metro e meio que ela tem tá numa fase mas por que só tá numa fase? porque trabalha muito bem mentalmente e trabalha muitíssimo bem o Abel que agora tá recebendo as críticas merecidas ainda algumas coisas que a gente falou a respeito da declaração com o Cuca ontem até ele tava até mais tranquilo em relação à arbitragem ele não se perdeu como ele mesmo admite mas o trabalho dele é fantástico com isso e a bola o Lávio do Danilo começa com ele no pé do ouvido Abel e teve também o Vamp lembrou né do histórico do Piqueirense também fora de campo tá sendo artilheiro fora de campo né velho Vamp agora tem a situação tem a situação eu e o Vamp a gente respeita o cara que vai bem em campo e fora a gente gosta disso vocês gostam mais do cara que vai melhor fora de campo desde que não esteja no mesmo target na concorrência no caso específico dos dois amigos agora o que o Vanderlei e o Mauro falaram o Vamp que o Abel também sempre chama atenção esse lado quando você vê o Palmeiras jogando no estádio é impressionante o que o Dudu corre pra marcar o que o Rony corre pra marcar o que o Escarpa corre pra marcar não mas eu digo mais esses jogadores de frente todo time sim é o que o Bruno falou o Rony contra o Chelsea foi lateral direito o Escarpa contra o Flamengo no centenário foi lateral esquerdo sim e olha esse número Vamp e Bruno 28 jogos sem sofrer gols na temporada de 55 jogos na temporada o Palmeiras ficou 28 sem sofrer gol metade quase 6 jogos sem sofrer gols na Libertadores de 10 de 10 jogos na Libertadores 6 sem sofrer gols de 55 28 lógico o Abel falou e os caras a pessoa acabou de falar aí que os caras querem pro jogo contra o Corinthians quanto mais você joga junto o entrosamento é melhor a conversa é melhor com o outro vai jogar uma vez por semana vou estar com o meu companheiro uma vez por semana vou estar treinando aqueles treinando devagarzinho isso tudo conta também e eles querem estão com sangue nos olhos eu falei tava com o Rony lá no negócio da Panini lá da Segurinha o Rony falou a gente quer o brasileiro o homem quer o brasileiro e domingo pode ir a cavalaria o sábado pode ir a cavalaria toda talvez isso aumenta mais eu acho que vai o máximo possível até porque não tem Copa do Brasil o Danilo vai estar o Danilo vai estar e é o jogo que pode valer na frente até em cima das informações também o Augusto Aze parceiro dos serviços Opta que é o maior serviço de estatística do mundo ele tá dizendo a respeito do negócio dos pênaltis é a primeira vez na Libertadores que o Palmeiras consegue bater seis pênaltis também o Palmeiras nunca tinha feito um placar maior porque ele ou o adversário perdiam antes então é a primeira vez que o Palmeiras faz seis gols de pênaltis em disputa em Libertadores desde a primeira que ele jogou e não havia pênaltis lá em 61 Bruno falando sobre esses números da defesa do Palmeiras e também sobre o Everton né porque o Everton ontem eu tava assistindo ao jogo impressionava a frieza do Everton ele defende umas bolas difíceis parecendo fácil ele não muda a expressão dele ele é um cara decisivo pro Palmeiras há muito tempo a gente até né fala será que ele pode se tornar o maior goleiro da história do clube porque o Marcão é uma lenda o Marcão é uma lenda mas em títulos Mauro esse cara ganha três libertadores eu acho que em bola também o Everton não deve nada pro Marcão é isso o Marcão é que tem o ídolo o ídolo é diferente às vezes o ídolo e ele é campeão do mundo o Marcão tem uma frase sobre o Everton que é a seguinte é da cintura pra baixo ele é melhor do que eu até porque esses eixos do futebol é outro né trabalhar com os pés assim o Marcão ainda pelo pacote o conjunto tal acho que o Marcos é o mais completo mas o Everton pra mim já estar na academia de goleiros pra mim entre os cinco maiores e os cinco maiores de outra época gente é impressionante cara eu acho que dentro de campo ele pode se tornar o maior se ele ganhar três libertadores se ele ganhar o mundial então é claro a história dele não acabou ainda claro ele agarra muito eu não tô falando só de conquista não eu tava imaginando assim eu digo se ele estivesse no Liverpool no lugar do Alisson ou ele estivesse no City no lugar do Edson ele fazia a mesma coisa que ele tava fazendo no Palmeiras faria ele agarra muito ele é muito frio aliás e pegando outro goleirazo que o Brasil tem que é o Ederson o Ederson tem o maior lançamento estatisticamente eu acho que no mundo o Ederson é o maior assistente entre os goleiros e o Everton tem um lançamento não só saída de jogo a bola longa do Everton é espetacular como é do Ederson do City ontem ele teve 100% de aproveitamento foram oito lançamentos certos sete defesas duas rebatidas 47 ações com a bola um pênalti defendido a gente vai seguir falando do Everton que realmente é impressionante ontem 100% de aproveitamento em oito lançamentos e ele faz lançamentos de gols não, não ele faz e quando não dá a bola ia pensar a trabalhar e só outro detalhe também que a Op tá mandando aqui pra gente também em Copa do Brasil que tem muito pênalti o Palmeiras nunca havia acertado seis pênaltis de uma vez direto olha aí e a gente vai seguir falando do Everton mas ó a gente vai rapidinho pra um break na TV Jovem Pan e a audiência tá muito boa na TV continua com a gente e já já a gente tá de volta na TV Jovem Pan seguimos no YouTube e na Rádio Jovem Pan porque ele é bom em todos os aspectos eu acho assim na Copa do Mundo por exemplo Bruno vou passar pro Vanderlei porque deu um problema no microfone ele é bom em todos os aspectos né Vanderlei estamos falando do goleiro do goleiro do Palmeiras que tá numa fase muito boa ela se arrasta há muito tempo ele tem patamar pra jogar fora do Brasil se fosse o caso a gente só tá colocando ninguém tá querendo que ele saia do Palmeiras não é isso é porque ele tem patamar pra jogar em grandes competições então eu entendo que mais uma vez é a fase que vem há muito tempo já o torcedor quer que ela fique por uma década a gente sabe como é futebol às vezes as coisas vão não se ajustando como vinham sendo ajustadas ou apresentadas o Palmeiras tá vivendo um momento muito legal até quando ele enfrenta obstáculos digamos assim intransponíveis aparentemente que não vai ser possível ele passar ele tá conseguindo e quando perde eventualmente quando perde não altera muito a caminhada dele então é muito legal o que tá acontecendo com o Palmeiras e tomara não mude inclusive o relacionamento do grupo isso que você falou Azmar aqui sobre a defesa tem também isso pode ser que na cabeça daquele grupo que joga eu tenho grande responsabilidade de cobrir o Vampeta por exemplo sabe isso acontece muito se o Vampeta errar eu vou me sentir também culpado nesse erro porque eu não fiz aquilo que eu deveria fazer pra tentar cobrir a lambança que ele fez acho que é isso que acontece no Palmeiras isso vale pra quem tá no ataque e pra quem tá na defesa ó e a gente falando do retrospecto né do Abel Ferreira em Libertadores a gente vai voltando pra TV Jovem Pan estamos de volta em De Volta TV Jovem Pan agora em todas as plataformas só falando sobre o retrospecto do Abel na Libertadores 30 jogos 5 empates 2 derrotas 80 gols marcados 19 gols sofridos são 78% de aproveitamento são 23 vitórias 5 empates e 2 derrotas o cara desde que chegou no Palmeiras nunca foi eliminado da Libertadores ele chegou ganhou duas e tá na semifinal da terceira é inacreditável vai chegar na terceira final é impressionante vai pode confiar é impressionante o que faz o Abel Ferreira no Palmeiras principalmente se tratando em Libertadores o Abel Ferreira ele tem um histórico quase perfeito em partidas de volta disputadas no Allianz Parque no total foram 14 partidas com 12 classificações ou títulos e só duas vezes ele foi eliminado você vê como é que é o segundo jogo né o pessoal acha que resolve tudo no primeiro em alguns jogos sim mas o segundo o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase todos os jogos estão decidindo em casa vai decidir de novo mas é interessante que nas campanhas os dois brasileiros mas é interessante também a força da torcida aí dando uma estrela para aquele que falou o Wanderlei e sobretudo o Flávio no ano passado nas campanhas brilhantes do Palmeiras claro campeão bicampeão da América o Palmeiras não teve torcida em nenhuma delas inclusive no jogo contra o Galo pelas questões de Covid questões sanitárias o jogo contra o Galo não teve torcida no Allianz Parque teve na volta do Mineirão por questões até estaduais né então foi a primeira vez que o Palmeiras está tendo torcida e fez a diferença mágica ontem Daronco já vem para te contar Mauro Bet que estamos voltando de volta hein de volta a Rádio Jovem Pan Tico Daronco agora na rádio e no Youtube e a gente falou sobre o Rony né o Rony realmente é impressionante nem parecia que estava tendo lesão correndo o cara voltou de lesão correndo para tudo que é lado fominha né fominha é o que o Abel fala o cara voltou de lesão e voltou num ritmo absurdo é difícil demais né para o jogador de futebol que está parado jogar como ele jogou ontem e ainda como disse o Mauro chamar a resposta para bater o último o último pênalti seria o último porque ele era o quinto você vê aí o Atlético o Bucamengo fala e o Abel falou né que o Luca falou que ele tem tem um time melhor do que o ano passado você vê o Flamengo se reforçando o Bombeira contratou alguns jogadores mas os destaques mesmo são esse é Rony Gustavo Gomes é isso aí que segura a onda o Everton Dudu Rafael Veiga o Scarpa voltou a jogar bem que já estava né já é o Zé Rafael que pouco são falas o Bruno até fala muito pouco o Zé Rafael muito segura você não vê o Murilo agora que está sendo destaque mas as contratações do Palmeiras não são destaque eu não vi um grande jogo do Atuista ainda o Piqueires não ele vem ninguém fala do Vina encaixa certinho fica tranquilo porque se você pegar esses reforços botar tudo para o H o Atlético o Veneiro tinha uns 5 você veja a fase do Palmeiras que faz 10 dias vai para não voltar muito no tempo que eu não ouço ouvir eu não ouço falar o nome do Hendrik imagine se esse garoto estivesse em uma outra equipe tá certo Bruno se fosse por exemplo do São Paulo do Santos tem que jogar amanhã jogar amanhã a joia que vocês tem vocês não colocam esse seria o discurso imagino né no Palmeiras não há necessidade disso embora tenha uma joia comprovada pelo valor que já vale vale uma negociação isso é mais um ponto não tem pressão não tem pressão nenhuma para botar o valor o que o Van Penta falou eu escrevi semana passada sobre isso pegar o time base hoje do Palmeiras o Everton Marcos Rocha o Gomes o Murilo e o Piqueires o Dani Lise e Rafael aí Rafael Veiga Scarpa Dudu e o Rony embora caro o Rony e o chapéu do Dudu quando chegou em 2015 todos esses jogadores chegaram ou como apostas ou ok tá ou vai refugio do Milan o Gomes a Paquê Murilo Piqueires mais um lateral só escarpa só escarpa foi difícil mas demorou para ser o grande jogador que tem sido agora você pega por exemplo na época da Parmalat o time o primeiro grande time a primeira Via Láctea estrelada pela Parmalat na época das facas gordas da Parmalat e do Palmeiras você tinha Sérgio você tinha Mazinho Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos César Sampaio depois Mazinho ou Rincon Edilson Zingo Edmundo Evair depois chegou Rivaldo claro Edmundo era uma promessa Edilson era uma promessa Roberto Carlos era uma promessa Antônio Carlos era uma promessa Rivaldo era uma promessa mas olha o nível que eles fariam no futebol planetário estou falando inclusive do jogador familiar do mundo em 99 fundamentando as copas do Rivaldo jogadores um pouco mais experientes fundamentais como Mazinho e Zingo titulares no Tetra 94 já tinham toda uma história e fariam uma história ainda mais espetacular todos esses chegaram com apostas praticamente certas e com investimento muito grande esses todos que o Palmeiras montou e é um enorme mérito da montagem do elenco desde o Alexandre Matos passando agora pelo Cícero pelo Anderson pelo Gagliotti pela Leila é impressionante o que o Palmeiras está conseguindo render com apostas que não foram baratas o Rony não foi barato o Dudu não foi barato mas não se esperava tudo que eles estão entregando aquele time se esperava esse não por exemplo o Atlético o Palmeiras você vê de jogador pra caramba todo ano sempre dois três vendeu o Pablo pro São Paulo não encaixou o Léo Pereira está encaixando agora com a chegada do Orival quem mais aí que saiu e o Rony veio pro Palmeiras no começo da dificuldade mas depois embala que já está pago a comparação já está paga muito bem paga muito bem paga o Palmeiras nem todos esses encaixaram rápido o Veiga foi emprestado voltou foi do Coritiba o Rony mesmo demorou voltou o Rony o Scarpa eu lembro aqui bastante o Zé Rafael o Zé Rafael veio do Bahia e depois antes jogou no Londrina no Coritiba eu lembro o Veiga início de 2021 aquele confronto com o River Plate a gente tem um ano e meio mais ou menos ele ficou no banco naquele jogo Palmeiras e River ele era reserva jogou o Scarpa e jogaram os meninos ali jogou o Patrick o Gabriel Menino e o Danilo na volta jogou o Zé Rafael ao invés do Patrick então assim e ele chegou em 2017 falando no início de 21 ele não era um titular absoluto então o Palmeiras quando você está bem você também tem essa paciência porque quando o time não está bem não está ganhando não está estruturado o cara joga mal dois, três meses e já não presta mais já tem que tirar e botar outro então isso também é um mérito o Palmeiras ele dá um tempo para o cara se recuperar e o que impressiona também é o equilíbrio desse Palmeiras porque geralmente um time ele é muito forte defensivamente o outro é mais forte ofensivamente o Palmeiras ele teve esse começo de Libertadores avassalador que foi o recorde de time com mais gols na história da primeira fase da Libertadores ele tem a quarta melhor defesa da sua história agora na temporada 2022 só é pior que a defesa por enquanto de 89 de 73 e de 72 ou seja da academia da segunda academia e do time do Leão em 89 da segunda academia e do time do Leão então é um time que ele é forte em todos os aspectos a gente já falou do mental a gente já falou da defesa a gente já falou do goleiro a gente já falou dos laterais a gente já falou do ataque é forte em todos os aspectos o treinador e Thiago e é interessante que o melhor momento o craque do mês o melhor jogador do mês tem sido Scarpa já foi o Dudu já foi o Veiga já foi o Danilo são grandes jogadores já falei todos estão na história um pouco mais um pouco menos são jogadores mas assim o cara desequilibrante o Dudu é o grande craque do Palmeiras do século já teve ótimos momentos nessa temporada mas assim é uma felicidade do Palmeiras que às vezes o Veiga cai como cai pela lesão Scarpa sobe tem jogadores que vão com o puto mas é aquilo e não é só jogar pra galera não é só chavão realmente o elenco com e sem a bola e méritos enormes gigantescos do Abel é que realmente faz e muda e entra o Breno Lopes pra decidir entra o Deverson pra decidir então enfim faz toda a diferença na primeira semifinal vai ter que jogar sem o Danilo sem o Scarpa e assim vai dar pra imagina que ele tá chegando Tabata tem um agravante nisso tá porque como eles foram expulsos de primeira foi de cara o cartão eles vão pra julgamento na Comebol e o Mauro César mesmo ele lembrou ontem que o primeiro lance principalmente do Danilo tem a cara de lance que a Comebol pode dar dois jogos de suspensão e não dá possibilidade a recurso é o chamado tribunal de penas deu a condenação ou a absolução não importa não tem não tem conversa mas eu só Vanderlei só pra você falar o Jair do Atlético Mineiro ele teve um lance bem parecido contra o Emelec e ele pegou dois jogos de suspensão então tem isso mas você tá falando de fase boa só queria incluir aí Mauro especialmente você que eu sei que você conhece o pessoal todo lá a gente não tem falado muito mas olha o Palmeiras já foi destacado aqui vários aspectos que ele tá muito bem e também na gestão né do futebol recentemente recebeu a comissão que cuida disso recebeu um prêmio como a melhor do país quer dizer eu nem sei qual é o critério de avaliação confesso mas eu só tô registrando aqui o prêmio quer dizer é sinal que também nesse setor as coisas caminham bem por lá né então fora do palco né era o bastidor e eles foram premiados a comissão técnica toda lá todo o pessoal da operação acho que analistas de sistema enfim central de inteligência central de inteligência eles foram premiados como o mais eficiente do país quer dizer até nesse ponto o Palmeiras tá navegando em águas tranquilas e nisso né que é uma preocupação Mauro, Bruno o Palmeiras ele vai perder esses jogadores pro primeiro jogo ou contra estudiantes ou contra Atlético Paranaense que vai ser fora de casa tem isso vai perder dois jogadores importantes pra um jogo que vai ser fora de casa e pode perder até por dois jogos porque a Comebol costuma ser rígida com essas entradas mais violentas principalmente a do Danilo mas tem o outro lado que o Palmeiras quem entra entra bem né porque você viu o Rafael Veiga nossa ferrou é o melhor jogador do time e tá fora por lesão o escape entrou se tornou um dos principais jogadores do Palmeiras Danilo vai ficar fora vai ficar fora também o Scarpa que são jogadores fundamentais pra esse Palmeiras mas aí tem o Veiga né que vai jogar ali nessa provavelmente o Gabriel Menino tá tendo mais oportunidade tá indo bem melhorou o Gabriel Menino mas são dois jogadores que fazem parte hoje o Scarpa hoje é o principal jogador do Palmeiras bola paralita a batida do Scarpa é piada mas deve vir o Gabriel Menino e a opção tem lá acho que pra vaga do Scarpa ele pode talvez o Bruno Tabata Tabata é um inclusive ele é contratado pra isso também pode ser o Wesley pelo lado ou a outra Rony do lado e um centroavante o Flaco Lopes joga Dudu e Rony do lado nesse caso das poucas decisões do Palmeiras vai fazer falta o que é o Jailson que aliás estava bem nessa função o Gabriel Menino tá fazendo e o Vanderlei tocou um ponto muito importante assim até por erro nosso eu vou citar três nomes que talvez as pessoas não conheçam Marco Aurélio Esquiavo Thiago Maldonado e Rudy Pracidelli que é filho do Carlos Pracidelli esse grupo que eu falei não, isso é os preparadores físicos é uma coisa que a gente não tem falado muito e onde se viu mais uma vez o trabalho deles o Esquiavo tá há muito tempo no Palmeiras cara assim é muito importante é uma coisa que a gente tem craques aliás o Moraci Santana tá lançando livro hoje um palácio pro professor sempre é um livro muito legal também sobre preparação física no futebol futsal toda sorte pro professor Moraci mas assim é fundamental dizer o nome desses caras porque realmente o trabalho do núcleo de saúde e ciência do Palmeiras que é o nome que se tem e cada vez mais que o fisioterapeuta o fisioterapeuta não dá pra dizer tanto do mundo até porque é muita gente mas a preparação física do Palmeiras é impressionante mesmo e ontem ficou mostrado mais uma vez e aí